Os estudantes do primeiro ano de uma universidade têm de viver no campus, numa das 24 residências universitárias. Depois do primeiro ano, os estudantes têm a opção de viver fora do campus, ainda que muitos escolham continuar a viver nas residências. A Estela supervisiona 12 dessas residências. O seu departamento criou um inquérito, que aplicou a uma grande amostra aleatória de estudantes de primeiro ano que vivem nessas 12 residências, sobre a sua satisfação geral em viver no campus. Para que população pode a Estela generalizar os resultados do questionário? Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Vejam qual destas é que é a opção correta. Muito bem, vamos então fazer juntos. Aqui na primeira opção dizem-nos só os estudantes que foram inquiridos. Reparem, a Estela, ela aplicou o seu inquérito, diz aqui, a uma grande amostra aleatória dos estudantes do primeiro ano. Reparem, os estudantes que foram inquiridos foram os estudantes desta amostra aleatória. Mas ela aplicou uma grande amostra aleatória dos estudantes do primeiro ano, que supostamente é representativa dos estudantes do primeiro ano. Então, esta aqui não é a opção correta. Na opção B, temos todos os alunos de primeiro ano que vivem naquelas 12 residências. Sim, esta aqui parece-me correta. Reparem, ela não pode generalizar a todos os estudantes das 24 residências, porque estas 12 residências poderiam ser, não sei, poderiam ser as melhores residências ou as piores residências. E, portanto, a opinião dos estudantes nestas 12 residências não refletir a opinião geral de todos os estudantes nas 24 residências. Portanto, esta aqui parece ser a opção correta, mas não podemos generalizar a mais do que estas 12 residências. Estas 12 residências podiam ser, não sei, as residências que estavam mais perto da faculdade ou mais longe. E, portanto, os estudantes, eventualmente, gostavam muito destas residências e não tanto das restantes. Portanto, esta opção aqui parece bastante razoável. Nesta opção dizem-nos todos os estudantes, primeiro ano ou não, que vivem numa das 12 residências. Esta aqui não está correta, porque, reparem que os estudantes dos outros anos podem ter opinião diferente. E ela só escolheu uma amostra aleatória de estudantes do primeiro ano. Portanto, o inquérito dela incidiu só sobre estudantes do primeiro ano. Portanto, ela não pode generalizar os resultados para qualquer tipo de estudante, primeiro ano ou não. Esta aqui não está correta. Finalmente, todos os alunos do primeiro ano da universidade, mas não os estudantes para além do primeiro ano. Bem, esta aqui também não está correta. Reparem que isto aqui está a incluir alunos que, eventualmente, nem sequer vivem nas residências universitárias. Portanto, estes alunos não estão representados aqui nesta amostra. Portanto, esta aqui não está correta. Ela não pode generalizar os resultados a todos os alunos da universidade do primeiro ano. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.